Uma expressão da cultura do Pará. Esse é o carimbó, uma dança típica que existe desde o século XVII e que mistura elementos da cultura negra, indígena e europeia. Nesta quinta-feira, o ritmo foi reconhecido oficialmente como patrimônio cultural do Brasil. As saias longas e coloridas, as flores no cabelo, o ritmo rápido nos pés, a alegria da dança. Essa mistura resulta no carimbó, expressão artística que há mais de dois séculos contagia o Pará. As influências indígenas estão nos instrumentos, as africanas na maneira de tocar e dançar e a portuguesa nas roupas dos dançarinos, uma arte tipicamente brasileira. Quando o carimbó toca, ninguém fica parado, que ela é uma manifestação cultural, mas também ela traduz um som, e um som da floresta, um som da Amazônia. E quando toca aquele som, ninguém fica parado. Mais do que uma música e uma dança, ele contagia, ele une pessoas. É maravilhoso. Você, às vezes, está numa roda de carimbó, você nem conhece, você está ali olhando e você já vai puxar para dançar o carimbó, une as pessoas, entendeu? Nesta quinta-feira, o carimbó foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural Brasileiro. Na capital paraense, Belém, os artistas do carimbó e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, acompanharam a sessão do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, por teleconferência. Com a transformação do carimbó em patrimônio cultural, o Brasil passa a ter 31 bens imateriais reconhecidos, entre formas de expressão, lugares, saberes e festas. Significa o reconhecimento de uma tradição e de uma prática cultural importantíssima para o país, que até então, mais circunscrita ao estado do Pará, mas que pela sua origem histórica, pela sua diversidade, pela sua importância para as comunidades praticantes, ela passa a ter um significado e uma visibilidade nacionais. Eu estou muito feliz, porque com certeza agora nós vamos poder mostrar e ensinar muitas pessoas aí de outros estados, né? E expandir o nosso carimbó que está na ilha, está isolado, né? E aí E aí E aí